O nosso negócio, o negócio da NSN é inovação. Nós vivemos diariamente e tentamos diariamente transformar a inovação em um modelo de negócio facilitando a vida dos nossos clientes, tanto os clientes operadoras como os clientes finais destas operadoras. E há três anos atrás, todos acompanhavam a nossa história de transformação, nós definimos que a nossa inovação seria focada apenas num ponto, nós seríamos especialistas em banda larga móvel. Essa foi a estratégia que a NSN adotou há cerca de três anos atrás. Muito bem, três anos se passaram, a estratégia foi super bem implementada, eu realmente fico surpreso pelo tamanho de sucesso e é difícil você ver uma indústria dentro do ramo de telecomunicações se reinventar dentro do seu próprio negócio, que foi o que a NSN fez, ela não mudou o seu modelo de negócio, simplesmente se especializou, o que é uma coisa bastante arriscada, ser especialista de algo atrai uma atenção muito grande do mercado. E o boato há três anos atrás que era de quem é que nos compraria, quem seria o comprador da NSN, hoje o boato é exatamente o contrário, quem é que a NSN vai comprar. Tamanho o sucesso da implantação da estratégia de ser um especialista em banda larga móvel. Isso aconteceu e fazemos questão de que todos os dias funcionários, colaboradores, parceiros, e temos uma infinidade de parceiros, porque sendo especialistas, várias das partes do negócio que não estavam alinhadas com a estratégia foram para parceiros, então temos um sistema de colaboração muito grande, mas a estratégia foi implementada de maneira incrível, hoje temos um portfólio extremamente otimizado, inovador, e reconhecido por vários de nossos clientes. Então essa é a forma que nós enxergamos a palavra mágica da inovação, é o nosso próprio negócio, é o nosso dia a dia dentro da Nokia Solutions Networks.